A tua agenda é uma agenda, por exemplo, você veio pra São Paulo e ficou 15 dias, é uma agenda onde você faz mais de um programa por dia, você faz programas todos os dias, como que funciona a sua agenda? Você só atende de domingo? É, minha agenda hoje em dia tá mais assim, eu tô preferindo fazer mais pouco. É o quê? Eu tô preferindo fazer mais pouco. Eu acho que ela tá tentando dizer que hoje em dia ela prefere fazer menos. É porque a pessoa leva tão a sério esse negócio de programação que ela não teve tempo de estudar, mas uma vítima do patriarcado. E esse cara também tá muito curioso, hein? Isso não é coisa que se pergunte a uma dama, esse é o podcast mais aleatório de todos. Eles chamam pessoa que eles acham na rua só pra não falar com a parede. E eu acho que ela falou que hoje em dia ela atende mais pouco, porque na certa cansou, né? Chega uma hora que a pessoa não aguenta mais. É verdade. Nunca, em hipótese alguma, tenha um relacionamento com um cara que tenha um instrumento pequeno. Não mereço isso. Ai, nossa, Nalu, mas ele me trata tão bem. Querida, é lógico que ele vai te tratar bem pra compensar aquilo que ele não tem. Depois vocês vão na internet reclamar que tratou feio bem e ele começou a agir como se fosse bonito. Toma cuidado com homens que são baixinhos, homens que têm um pouco muito pequeno, homens que não têm uma condição financeira muito boa, homens feios. Tudo aquilo que a gente sabe que causa insegurança em um homem. O maior vazio que eu tenho é isso. Eu acho que as queridas devem tomar cuidado com os homens que têm um instrumento muito grande. Porque os que têm um instrumento pequeno, que mal eles podem fazer. E ela estendeu a lista de exigências aí. Homem feio, que não tem boas condições financeiras e que tem a chapeletinha pequena. Mas aí também é o combo, né? É até raro ver um cara desse jeito. Mas, será que pega bem falar essas coisas na internet? É a mesma coisa que um cara gravar um vídeo falando pra não dar chance pras guerreiras feias e desbeiçadas emocionalmente. Não precisa falar isso. A pessoa pode exigir o que ela quiser. Mas antes de falar dos outros, ela tem que verificar o que ela tem a oferecer pra esse cara. Será que ela é tão bonita assim? Não essa senhora em específico do vídeo, mas no geral. Porque o que a gente mais vê são pessoas aí com a cara rebocada de maquiagem falando que não é pra dar chance pra homem feio. E a maioria aí também já teve uma grande quantidade de parceiros e ainda assim querem exigir. Pra que homem bonito? Vai ficar brincando de boneca com o cara? Não precisa. Tem que dar uma chance pros feios também, né pessoal? Eu também sou gente. Agora a questão da condição financeira, se a gata tá preocupada com isso, é porque provavelmente ela não tem onde cair morta. Isso aí é coisa de pobre. Ai não amiga, não pode dar chance pra homem pobre. Mas você tem dinheiro. Até porque se ela tivesse, isso não seria uma preocupação. E o homem rico geralmente não se importa em ter um relacionamento com uma senhora que não tem as mesmas condições financeiras que ele. Já o contrário não acontece. Uma senhora rica dificilmente vai se interessar por um homem pobre. Só se ele for muito gato. Ou só se for uma senhora já experiente de uma certa idade e quiser namorar um rapazão. Pra poder tomar uma martelada como nos velhos tempos. Aí tem que apelar, né? Outra coisa também, antes de falar da chapeleta alheia, a pessoa deve se certificar que ela não está, o que? Desbeiçada emocionalmente. Será que não é o desbeiço? Quando uma pessoa tem muitos relacionamentos, dificilmente ela fica satisfeita depois quando quer sossegar. E ficar com o namorado só. Só quando viram tia da merenda. E hoje em dia tem jeito pra tudo. Tanto pra fazer uma cirurgia de remoção do beiço emocional, tanto de aumento da chapeleta. Apesar que não deve ser fácil, né? Deve ser muito mais tranquilo fazer a remoção do beiço emocional do que mexer com essa parte. Mas eu recomendo. Se o cara tá com esse tipo de problema, isso aí derruba a autoestima dele. E se é uma coisa acessível que o cara pode pagar, por que não, né? Tomar uma anestesia pra ficar uns três dias desacordado e seja o que Deus quiser. Mexe aí, vamos ver. E a pessoa gravar um vídeo na internet falando que não pode dar chance pra esse tipo de homem, senão ele começa a se achar? Coitado do cara, não fez nada pra nascer desse jeito. Nem feio, nem com instrumento pequeno, nem nada. Menosprezar alguém por uma característica física é feio, hein? E será que a pessoa que diz isso é uma deusa absoluta da beleza? E eu não acho elegante ficar falando da aparência dos outros, mas quem tem que fazer essa autoavaliação é a pessoa. Se olha no espelho antes, vê se não tem uma coisa que agrega mais pra poder falar em um vídeo. Porque senão a pessoa acaba falando é dela mesmo. Acha que tá arrasando, falando que não é pra dar chance pra homem feio e pobre, mas a minoria das pessoas aqui no Brasil são ricas. Será que ela faz parte desse seleto grupo, rapazes? Ou é só uma coitada querendo aparecer na internet e fazendo shaming com os homens? Talvez nunca saberemos. Um homem que é frustrado consigo mesmo, ele tende a querer frustrar a parceira dele também, porque eles precisam provar algo pra si mesmo. É por isso que você vê homens feios traindo mulheres lindas. E a pessoa começa a generalizar como se todos os homens fossem desse jeito, né? Feios e traidores. E se o cara, além de ter uma mulher bonita, conseguiu trair ela ainda com outra mais bonita ainda, talvez? Alguma coisa esse cara tem que chama atenção. Ele não é esse combo aí que ela tá dizendo, que é o cara feio, chapeleta pequena e pobre. Provavelmente ela que tá traumatizada aí com alguma coisa que aconteceu na vida dela e resolveu fazer esse desabafo pras amigas. Cuidado, queridas, nada de homem feio, hein? Até porque a gente é linda. Exatamente. Você vê mulheres ali trabalhando e ajudando o cara a subir na vida e quando ele sobe, ele vai lá e arranja outra. Por quê? Porque ele é um cara frustrado. Agora ele precisa provar pra si mesmo que ele consegue pegar uma mulher que é considerada foda. Então, amiga, se tu tá se envolvendo com um cara ali que ele não é aquilo tudo, mas ele é legal, dá uma pensada, dá uma analisada, dá uma mergulha de cabeça, tá? Às vezes pode ser muito raso, só aparenta ser fundo. E o homem também, não mergulha de cabeça porque a pessoa pode ser funda e o cara se perde lá dentro. Outra coisa que eu vejo aí toda hora são esposas que perdoam a traição do marido se ele for rico e ela uma dondoca. Pra não perder o maridão e pra continuar com o mesmo padrão de vida, a pessoa faz uma vista grossa. Pode ver a esposa do cantor Leonardo, por exemplo. Ela falou que não liga, jogou a toalha. Apesar que o cara já tá velho, né? Mas o que ele tinha que fazer ele já fez. E o que aparece eu acho que ele não recusa não, até hoje. Outra pessoa que abriu mão da fidelidade e eu inclusive fiz um vídeo sobre ela aqui é a Débora Seco. Porque ela já tem quarenta e dois anos e o cara é ched e tem trinta. Então ela percebeu que ou ela deixa o cara sair com outras ou é amiga. E se essa questão da aparência é tudo o que vale, então as pessoas estão muito fúteis. Ninguém vai ficar jovem pra sempre. Aparência é uma coisa que muda todo dia. Não é legal ficar classificando os outros por alguma característica física. E muito menos, menosprezar homens que não têm dinheiro. Porque elas também não têm. Muitas aí ficam dependendo de macho até pra fazer os filhos postiços. Então por que não tratar todo mundo bem, com respeito e sem ficar rotulando e sem generalizar? Ah, esse é o principal. Só faltará dizer que todo homem feio tem a chapeleta pequena e é pobre. Então amigas, fica a dica aí né, pra você que é mulher e tá assistindo esse vídeo. Não seja tão superficial assim. Não dê tanta importância pra essa questão da aparência. Até porque logo logo a sua aparência também vai mudar drasticamente. Você vai virar uma tia da merenda. E você vai se tornar exatamente aquilo que você criticava quando era jovem. Todo mundo merece ser respeitado independente da aparência e da condição financeira. E da chapeleta também né minha senhora? Ou agora a pessoa virou fiscal de chapelota? Calma né, não é assim não. E eu queria saber o que você achou desse vídeo. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Deixa um like aí se você gostou. Se inscreve no canal se ainda não se inscreveu. E entra no nosso grupo do Face que chama Hacking Anda Matrix. Lá você vai ser muito bem recebido. Muito obrigado por ter chegado até o final do vídeo. Valeu!